E eu conversava com a Karina, né? Deixa eu ver se já está estabelecido o contato com o Major Álvaro, que é da Polícia Militar Rodoviária Estadual, Major, porque é algo que a gente sempre passa o alerta aqui no nosso programa, no Cidade também, né, Major? Com essa intenção de levar a informação para que as pessoas evitem pegar as rodovias onde já há esse histórico de congelar. É congela, porque é temperatura negativa. E pelo que eu vi dessa vez, Major, mesmo com todo o esforço que a gente sempre acompanha da Polícia Militar Rodoviária Estadual jogando sal para descongelar a pista, a necessidade foi de interditar realmente o trânsito na Serra do Rio do Rastro e na região do Corvo Branco. E eu vi um vídeo que o senhor gravou agora há pouco também aqui nas redes de comunicação da Militar Rodoviária Estadual. O senhor gravando o vídeo, passando essas orientações e a neve caindo, né, Major Álvaro? Muito obrigado por atender o nosso jornalismo. Qual a situação desta noite de terça-feira das SCs aí na região serrana, hein, Major? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Zanotto. Boa noite a todos, né? Bom, seguimos fiscalizando, né, e orientando os usuários das rodovias, né, para que tenham a máxima atenção, né, ao deslocar aqui para a Serra Catarinense, né? Nos deparamos hoje, né, com vários pontos de congelamento, né, nas rodovias aqui da região, né? Espalhamos sal, né, por diversos locais, né, no Morro da Antena, ali em Urubema, lá na Serra do Panelão, em Urubici, inclusive com um acidente de trânsito lá em Urubici, na Serra do Panelão, né, não teve vítima, mas teve um veículo que acabou capotando ali por conta do gelo na rodovia, e o grande problema foi a interdição, né, da Serra do Rio do Rastro, né, e a questão da Serra do Corvo Branco, né, que está intransitável, né, esses locais aí. Mas aí o que vocês estão fazendo? Já fecha lá embaixo em Lauro Miller, qual a estratégia da Militar Rodoviária Estadual para evitar que mais veículos tentem acessar esses pontos aí tão bonitos, mas nesse momento não dá para ir, né, Major? É, nesse momento não é aconselhável, né, o deslocamento para a região, né, até porque a questão de hotéis e pousadas já está lotado, né, então não é o momento de deslocar, né, para a região aqui, né. Sim, a Serra do Rio do Rastro, a gente, ela é fechada ali em Lauro Miller, né, e fechada depois ali em cima em Bom Jardim da Serra, né, para não ter acesso nenhum, né. A Serra vem passando por obras, né, então ela já está fechada durante o dia, mas por conta dessa onda de frio, a gente resolveu fechar ela durante a madrugada e essa noite agora que vai permanecer fechada, a Serra do Rio do Rastro, né. Tá, e a do Corvo? A do Corvo Branco? A do Corvo Branco, ela está intransitável, né, ela está, temos até vários vídeos e registros de veículos que tentaram acessar e acabaram comidindo com muretas, entre outros veículos, no próprio paredão ali da serra, né, então a Serra do Corvo Branco, ela está intransitável, né, ela tem um trecho de nove quilômetros que não é pavimentado, né, e está totalmente congelado, né, ela não está interditada, né, a gente não tem nenhuma barreira física na Serra do Corvo Branco, mas ela não se orienta a deslocar pela Serra do Corvo Branco num dia de hoje, numa noite de hoje e amanhã pela manhã. É, porque para quem não conhece, em condição normal, em condição própria, ela já é uma serra complicada, é para você trafegar por ela, principalmente por essa questão que ela é muito estreita. Agora, ainda mais com pista congelada, né, até se for possível ali em cima, Matheus, abre o áudio para mostrar esse flagrante da caminhonete que tenta subir, olha só, e não consegue, ou seja, mesmo um veículo com tração nas quatro, né, quatro por quatro, não adianta, porque não tem aderência, é pista congelada, é gelo, é busca para mim, por gentileza, aquele outro material que nós temos, é da Serra do Rastro, que bem no final, a gente vai mostrar, tem uma imagem da viatura aí da Militar Rodoviário, Major, que naquela lona marítima ali atrás, né, a água durante a noite virou gelo e ilustra bem o que aconteceu na viatura da Militar Rodoviário Estadual, se a gente tiver em cima o vídeo, com o que acontece no asfalto. Agora, ali, ó, essa imagem, vejam só, hoje pela manhã, é o posto lá da Militar Rodoviário Estadual também na Serra, acho que é o posto 21, Major, pode confirmar para mim na sequência, que o policial chega ali para pegar a viatura e a água virou gelo. Então, isso que você está vendo na lona marítima da VTR, da viatura, é o que acontece no asfalto, a água que escorre, congela e não tem aderência para nenhum tipo de pneu, então é por isso que o motorista não pode trafegar pelo local. Ô, Major, só aproveitando uma outra informação, há também uma questão ali em painel, na SC, acho que 114 também, com uma informação que nós obtivemos de um desmoronamento no acostamento que requer a atenção também dos motoristas para essa região entre painel e lajes, né? Isso, perfeitamente, Alô. É o posto ali referenciado em Bom Jardim da Serra, né, o posto 21 da Polícia Rodoviária. Bom, essa situação do desmoronamento foi em painel, né, entre painel e lajes, está uma situação bastante complexa, né, já acionamos a Secretaria de Infraestrutura, que já deu início aos procedimentos aí para recuperar aquele trecho, mas no momento a gente colocou meia pista, né, meia pista, mas mesmo assim é uma situação bastante complicada. Agora, ainda, final da tarde, eu passei por esse local e ele voltou a desmoronar, né? Então, está uma situação bem complexa ali, mas os engenheiros da Secretaria de Infraestrutura já tomaram conhecimento, já estiveram no local e, nas próximas horas, já vai dar início aí à recuperação aí desse local aí. Major Álvaro, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção aqui com o nosso jornalismo, com essas informações fundamentais, a prestação de serviço à nossa comunidade para evitar o máximo possível deslocamento entre essas SCs, lá do Corvo Branco, e que está intransitável, como o senhor mesmo mencionou, e a do Rio do Rastro, que já está interditada. Uma ótima noite para o senhor, bom plantão, bom trabalho, as guarnições da Militar Rodoviária Estadual. Certo, muito obrigado, seguimos aqui na região de Serrana, patrulhando, e qualquer problema, podemos ser acionados através do número 198, ou até mesmo 190 da Polícia Militar. Uma boa noite a todos. Perfeito, Major Álvaro, então, passando as informações para a gente da situação das rodovias na região Serrana.